Fala aí galera do YouTube, estamos de volta com mais um vídeo no canal e vou trazer para vocês mais um easter egg aqui muito bom, quem conhece essa musiquinha de fundo aí já tá ligado no que vai vir por aí, e se você não conhece, tá aí a localização para vocês, e agora vou descer aqui do meu carro super tonado aqui, roxo com amarelo né, haha, tem gente que não gosta, mas eu gosto. Hahahaha, bom, é isso aí galera, antes de mais nada, não deixe de passar na PSN Games BH, onde tem vários e vários jogos com os melhores preços, e agora aí para vocês, a Triforce, é esse aí que é o easter egg do jogo Zelda, onde vocês podem encontrar neste prédio aí, então a Triforce do Zelda, beleza? É isso aí, se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu favorito, compartilhe o vídeo, e não deixe de passar no canal do Morte com Games, que é meu parceiro, e vai gostar muito desse vídeo. Falou, valeu, fui!